Olá você! Começa agora o seu Acre SA Amazônia SA, que já chega trazendo uma programação bem interativa para você e para a sua família. E hoje confira a entrega das três motos do Consórcio Nacional Honda, realizado em parceria com o Grupo Star no Acre e Supermercado Araújo. E ainda nosso repórter Marco Broso foi conferir a promoção da Romanel no Via Verde Shopping. E continuando com o seu encontro com sucesso, você ainda vai rever a emocionante reportagem realizada em 2011, que foi a promoção do Dia das Mães. E ainda a inauguração do Hotel Suami na cidade de Cruzeiro do Sul. Gente, o Acre SA Amazônia SA está só começando com sempre novidades para você e um especial rever. Tudo isso em 18 segundos. E aí